Boa tarde, meu nome é Isabel Cristina Belo Boaventura, sou do Polo de Itaguatinga. O tema do trabalho que irei apresentar é a amizade na velhice e seus benefícios para a saúde. O meu orientador é o professor Diego Ramos Henrique. A amizade é o sentimento que existe entre pessoas, onde um pode confiar no outro acima de qualquer coisa. Só se aprende mesmo o que é amizade vivendo, criando laços. Ela engloba diversos sentimentos, em que um amigo recorre ao outro em busca de confiança, amor, consolo, respeito e companhia. A amizade ganha importância durante a velhice e tende, em certas ocasiões, a ser mais importante para o bem-estar de uma pessoa idosa, muitas vezes mais que suas relações familiares. Ter amizades é muito bom em todas as fases da vida, em especial na terceira idade. Ter boas amizades é um investimento em saúde física, mental e emocional, principalmente para o idoso, pois a amizade verdadeira torna os dias mais agradáveis e dá ânimo para viver. Os bons amigos são comparados a um óleo terapêutico. Os amigos são presentes de Deus para nossas vidas. As relações de amizade propiciam uma sensação de pertencimento e esse fator tem sido reconhecido como aspecto fundamental para o envelhecimento com qualidade de vida. Essas redes de apoio ajudam o idoso durante seu processo de envelhecimento, assegurando maior autonomia, independência, bem-estar e saúde. Por outro lado, é nessa fase que a rede de amigos do idoso fica bastante diminuída. Os aspectos que causam essa redução podem ser decorrentes da necessidade de mudança do seu local de vivência, por motivo de saúde, limitação de mobilidade, morte de cônjuge, parentes e amigos de longa data. Estes são fatores que podem contribuir para que o idoso tenha sentimentos de desamparo, solidão e vulnerabilidade. Em entrevista com idosos, fiz perguntas sobre a importância da amizade e seus benefícios para a saúde. Minha mãe, Lucinéia, disse que com o passar dos anos, algumas atividades sociais se tornaram escassas, como passeios, ir à igreja, encontros sociais, convites para festas e reuniões familiares. O contato com amigos também tem ficado escasso por esses e vários outros motivos, principalmente com a chegada da pandemia, que trouxe mais distanciamento do seu ciclo de amizade. Percebi nessas pesquisas que sem relacionamento de amizade, o idoso sente-se mais solitário e fragilizado, o que o torna mais suscetível a doenças físicas, como dores musculares e dificuldade de mobilidade, as doenças emocionais, como sintomas físicos causados por algum nível de sofrimento emocional, e as doenças mentais, como a depressão, transtorno de ansiedade, pânico e demência. Nesse sentido, podemos concluir que as boas amizades têm muitos benefícios para o envelhecimento, se mostram eficaz no combate às doenças físicas, emocionais e mentais, promovendo uma melhor qualidade de vida para os idosos. Concluo ainda que apesar das dificuldades, limitações e perda durante a vida do idoso, há uma esperança de vida melhor em todas as áreas da vida, e que a amizade tem um papel de muita relevância para terem essa esperança. Tão importante quanto manter as amizades antigas, o estímulo, a interação e a formação de novos vínculos afetivos é saudável para o idoso e gera vontade de viver. Por fim, agradeço aos coordenadores, professores, estagiários e colegas pela atenção e pela oportunidade de apresentar esse tema tão relevante. Muito obrigada! Obrigada! Obrigado! E aí Abertura